Gente, senhoras e senhores deputados, hoje está sendo sepultado o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago, morto tragicamente quando de uma manifestação democrática, legítima, onde integrantes ou um ou outro participante, através de um ato inaceitável e irresponsável, fez disparar um rojão que era destinado aos policiais militares, mas que alcançou um outro trabalhador que cumpria, em nome da liberdade de expressão, a sua função. Uma tragédia muito grande e acredito que todos devam e estão se solidarizando, não apenas com a família do Santiago, mas também com os demais profissionais que atuam dentro do dever de informar. Quando me refiro aos profissionais, obviamente não estou me referindo às empresas de comunicação. Estou me referindo aos profissionais que, inclusive, em vários debates e, às vezes, em conversas informais, revelam o assédio que sofrem e não conseguem, não têm a liberdade de trabalhar para informar, são constrangidos nas redações, são constrangidos, inclusive, por vezes, constatando a adulteração do trabalho por eles realizados. Porque a morte do Santiago trouxe um debate, embora ele não tenha sido morto como sendo um atentado direto ou dirigido à liberdade de imprensa, mas, tendo sido ele o alcançado, o debate está sendo travado. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como podemos acreditar na liberdade de imprensa se uma emissora de televisão tem privilégios, privilégios, qual a explicação que pode ser dada para que a Rede Globo tenha tido a exclusividade, indo à Bahia, no mesmo avião, acompanhando as autoridades policiais que iam efetuar a prisão de um dos suspeitos, o Caio. Não há uma explicação. É privilégio. Quem fala em liberdade de expressão não pode se beneficiar desse privilégio. É até uma concorrência desleal. Um absurdo em relação aos outros veículos, que nem sei como vão se comportar. Aliás, nem é a primeira vez. Já tem havido outros casos em que a Rede Globo tem o privilégio para dar em primeira mão e com exclusividade determinada matéria. Mas o atentado maior, se é que é possível, A esta liberdade está o procedimento da jornalista da TV Globo, Bete Luqueza. Inquiriu o preso diante da autoridade policial constrangida. Não só inquiriu, induziu respostas, impôs respostas. Aliás, a pergunta incorporava aquilo que interessava como resposta diante de um suspeito assustado. Eu digo suspeito por quê? Porque quem compara as fotografias dos jornais com a compreensão física do acusado fica surpreso. Eu já vinha observando e discutindo isso com vários companheiros, não só de gabinete. Afinal de contas, dá a impressão de que quem está na fotografia tem voz assim, uma ossatura maior, que está de costas. Não sei. Mas é preciso que todos, aliás, já é até algo mais ou menos consolidado, estão se apropriando do cadáver para interesses outros políticos. E é claro que quando falam na violência contra profissionais da mídia, a reação é porque o profissional representa o veículo. É a imagem do meio de comunicação para o qual o profissional trabalha que recebe o repúdio. E não existe nenhuma outra emissora de televisão tão repudiada nas ruas. Que a violência contra o povo é uma violência tão grande que, por maior que seja a manipulação, eles não vão conseguir frear as manifestações de massa. Aliás, que vem acontecendo em várias unidades da federação, especialmente no Rio de Janeiro. E como o ônibus é, hoje, um dos maiores representantes da violência contra o povo, o povo taca fogo no ônibus. Porque permanecer seis, oito horas, pagando uma passagem cara para ir e vir a trabalho, a revolta é dirigida para aquele símbolo das atrocidades do poder contra a população. Mas aí, senhor presidente, eu quero pedir a transcrição nos anais do editorial do jornal O Dia de Hoje. O papel da imprensa no equilíbrio do país é o título. Aqui nós vemos a isenção, as coisas sendo colocadas em seus devidos lugares. E no próprio editorial, e depois, ainda tem outro debate sobre a questão com opiniões recolhidas, porque é o que vem correndo aí na internet, também fala da possibilidade ou das dúvidas que muitos têm em relação à autoria. Se aquele jovem preso é realmente quem está na fotografia. Mesmo com a confissão, porém, porque a confissão, ela se dá fora das condições normais. Aliás, eu nunca vi. Quem está sendo o principal acusador do suspeito é o próprio advogado, que ainda revela depoimento que somente a ele teria sido prestado pelos acusados ou por ele defendidos. Então, senhor presidente, está aqui. Seguem, surgem críticos atrozes das comissões de direitos humanos. Sugere-se que nenhum black bloc mereça defesa no julgamento. questiona-se o jovem preso na Bahia. Se o jovem preso na Bahia é, de fato, o que disparou o rojão, mesmo tendo confessado. E não falta quem enxergue, em tudo, gigantesca operação para revolucionar o país. Aqui, vem, caminhando para a conclusão, é a verdade que, em meio a tantas versões, teses e até devaneios, precisa triunfar. A verdade precisa triunfar. Os manipuladores, os elaboradores de versões, se têm responsabilidade com a liberdade de imprensa, devem ser contidos, devem se conter. E mais, então, a verdade é que tem que triunfar. E continua. Às vezes, é preciso trabalho árduo para chegar até ela. Agora, neste ponto, a imprensa é fundamental. Se a própria imprensa trabalha para confundir, se a imprensa é fundamental para chegar à verdade, tem que existir o compromisso com a verdade. E continua. Mas não o comodismo... Vou concluir, senhor presidente. É por isso que nenhuma democracia pode prescindir da imprensa e de jornalistas. Isso é uma garantia do livre-arbítrio de pensar, refletir e construir uma nação equilibrada. Quem defende a liberdade de expressão não se agarra a privilégios. Que é o privilégio que foi conferido. A TV Globo desonra. Desonra aquela emissora, já pouco honrada. Mas, acima de tudo, é um verdadeiro atentado à liberdade de expressão. Muito obrigado.